Música Como é que você achou? Amor, você... Que coisa é? De? Não... Que coisa não... Música A gente tem um espelha. Amor, você? A gente tem mais um grande e uma coisa, que quer dizer? Que horas de ir para sair? Não. E agora, eu não sei o que você tem. Você ouvir? Por que você não está dando a pena? Não, você não está dando a pena. Não, você está dando a pena. Eu não estou dando a pena. Não, não, não. . . . . . . O que aconteceu? A cidade de Bangkok, Singapur... O que aconteceu? 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 Eu estou fazendo isso. Bem, nós estamos fazendo isso. Eu quero dizer, eu estou fazendo isso.